Bem-vindo ao curso de Jornalismo de Dados para Coberturas Locais. Eu sou o Juan Torres, jornalista e coordenador do curso. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o seu interesse e dizer que estamos muito felizes na Escola de Dados por oferecer esse treinamento. Ele foi planejado e montado com muito carinho, pensando especialmente nos jornalistas que enfrentam o desafio de trabalhar localmente. O principal objetivo aqui é te ajudar a superar alguns obstáculos que sabemos que são comuns na cobertura local. Desde a própria estassez de treinamentos específicos, até a grande dificuldade de se obter bases de dados locais. Então, nos quatro primeiros módulos, você vai aprender a fazer recortes em grandes bases de dados nacionais, de modo a conseguir fazer ótimas faltas a partir dessas bases. E eu garanto que tem atalhos muito interessantes. E no quinto módulo, você vai aprender a fazer excelentes pedidos de acesso à informação usando a Like, que é uma grande aliada para a gente poder pressionar o poder público a disponibilizar as bases de dados que são tão importantes para o nosso trabalho. Para encerrar, a gente tem o debate em inspirações, com jornalistas que estão à frente de grandes iniciativas de dados locais. Eles vão contar para a gente os desafios que eles têm e também como eles estão transformando as suas realidades. Ao final do curso, você estará plenamente capacitado para trabalhar com desenvoltura a grandes bases de dados e assim poder também transformar a sua realidade local. Espero você no curso! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.